Olá amigos, vou dizer mais um poema dos meus, que até por título, desertos. Os caminhos estão desertos, pelo chão espalham-se folhas secas, caídas das árvores cansadas, pelas palavras gritadas dos caminhantes. Flotuam nuvens cinzentas sobre as cabeças dos viajantes, que silenciosos, caminho sem destino, acompanhados pela solidão, que lhes perpassa as almas. Eram seus desejos, sentiriam o calor de simples abraços, mas estes, é desperderão-se num tempo, sem tempo para serem dados. Talvez, talvez até lhes bastasse uma simples palavra, de encorajamento, de estímulo. Mas como? Como se os caminhos estão desertos? Desertos de gente, que desertou de si mesmo? Então, resta a esperança, de que a exaustiva caminhada se faça curta na distância, até onde, até onde o romanço da vida existe. José Carlos Moutinho, muito obrigado. Desertos de gente, que sejam bem-vindos. 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 Desertos de gente, que sejam bem-vindos.